Música E o fala galera, beleza aqui, fala eu, o Aventureiro pra vocês Mais um vídeo para o canal do Aventureiro E dessa vez galera, eu trouxe aqui um Sky Wars pra vocês Eu achei que postar todo dia vídeo de um retorno ia ficar meio chato pra vocês Então eu decidi trazer um Sky Wars com a pessoa que vocês sempre me pedem pra trazer Sky Wars, que é o mano Pedro, fala Pedro Opa mano, e aí galera? No vídeo é zombie né, no vídeo é zombie É o zombie, é o zombie É o zombie Aí começou, voltamos aqui galera, começou, e espada de Dima, já ganhei Espada de Dima, a gente tá bem agora Olha, tem um TNT, flecha, tô bem, tô bem O problema é que pra mim no começo da partida, todos os jogadores ficam invisíveis Ou seja, eu não consigo, você droppou sua espada? Então não é você Droppei Droppou? Droppei Então é você que tá do meu lado Eita Cuidado Ai, vamos matar Põe um bloco de pedra na frente Ai meu Deus Eu não tenho bloco, e agora? É você, sou eu, sou eu Pedro Aqui é tu né Nossa cara Ai, tu caiu? Não, cuidado Pedro Eu tô protegido, peraí, peraí Coloquei minha armadura, coloquei minha espada, deixa eu organizar aqui as coisas Nossa cara Calma, calma É, ele tá com Tem maçã dourada? Não Eu tenho uns cinco flechas Me joga, me joga, me joga Ou você quer um arco? Não, eu vou dar duas Tá, pode me dar duas e eu te dou um arco Eu tenho um arco Foda-se Ai Eita Cuidado Eu tenho um TNT Fica atrás do negócio, fica aqui atrás do negócio Fica atrás do negócio Toma um TNT Toma um TNT Obrigado, daí vai ficar bom E agora, qual a estratégia? Bem desgraça Puta, errei Ele acertou no meio? Se até a gente pegar a saída do lado Pera, eu vou conseguir Ah não, eu toquei enderpeel Erra Ainda bem que eu errei Eu vou matar um caralho Matei Ele tá na água? Matei Se liga Bugou meu bloco Quase que eu caí Tô na ilha, eu tô na ilha Em que ilha? Eu tô na ponte Foi mal Pera, não vai porque o bloco tá bugando Cuidado Pô, porque o... Tá um ponto de interrogação É abaixo das ilhas É o negócio do Mario Pra você tá aparecendo? Aham, é o negócio do Mario Ah tá Aquele que te comeu atrás da... Ai O cara que errou lá no meio Piada delícia Vamos lá Ah é É o mapa do Mario Sim Que te comeu atrás do Mario? Vem correndo Vem correndo Vem correndo Vem correndo O que comeu a sua bunda? Fui eu Que merda PQP Vem pra cá Vem pra cá Oi? Levou dano Eu Que foi isso? Eu caí Eu caí Calma Calma E agora? Os caras tão correndo Calma Vamos na ponte ali Vai 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 Cuidado Cuidado Quando chegar no meio da ponte Cuidado por causa que os caras tão tacando uma flecha explosiva Você nem fazer uma escadinha pra mim subir Vai rápido Isso Perfeito Eita alguém caiu ali Tu viu? Tem um cara ali ó Dá pra gente meio que rapidinho ir pra lá Vem Ficar de ar Fica dando cobertura Vê se o cara tá olhando pra mim Se ele tiver olhando pra mim você me avisa Não Não avisa ou ele não tá vendo? Ah velho Eita Eita Vai 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 Ele tá vendo Ele tá vendo Cuidado Sai da ponte Sai da ponte Sai da ponte Sai da ponte Não pra cá não Oxe não é pra nós ir não Se ele acertar aqui e você a gente morre Você tem bota do que? Tom pega essa bota Pega essa bota Melhor que a sua Vamo lá Vamo lá Vai que dá Vai que dá Bora Bora Pera Vamos pra onde? Vamos pra lá pro meio Pera Tem um cara lá Vai ter que aguentar Eu vi Tanca 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 Pera Fica aí Fica aí Porra Morre não Sai de graça Volta Volta Correndo Volta Correndo Cuidado Põe o bloco Põe o bloco Pedro Tava longe O cara ali O cara ali Tava rolando Scroll do mouse Pera 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 Vou colocar os blocos Mas Deixa eu ver No 3 Aí Porra Espada dele Tô encantada Pida nossa Não Quase derrubei Mentira Possa Não sei o que eu faço Quase feita Ponte Desirei Pera Pera Só tem um doce flash Pera Ele vai tentar vir Na hora que ele tentar vir Nós tanca ele Veio Pô Não tranca tudo Não Eita Ai Não tem mais flash Não Não sei Eu sei que eu desvi ele Assim com molinha Veio Fica aí Fica aí Eita Pó Vem seu postinha Ai Cai Mentira Nossa Tá subindo a água Ó Bi Me ajuda Vê se ele tá vindo pra cá Tá Ele vai tampar a água E tampou a água né Tampou Agora é hora Eu não acertei a bolinha Viu Morreu PQP Não Ele pegou maçã Ele tá chamando PVP Homem Tá vivo Tô Tá onde Tá onde Fica na água Então pô Ele sumiu Pé Aí tá em cima Tá em cima Pera Eu errei a enderpearl Ai Fica aí Ah velho Fica aí Fica aí Deixa eu Tirei nele Deixa eu matar Tudo dele Ele tá tirando Ah eu vou lá O negócio é isso aí Ou eu morro Ou eu mato Eu tô sem salvo Vai Tô vendo ele Ele tá comendo maçã Tô vendo ele daqui Ele tem raivinho Pode ver Se ele Não Peraí Deixa ele Chama atenção pra ele Na tua ponte Não Volta Volta Pedro Volta Pedro Volta Eu caí Não era pra você ter caído Homem Não Eu caí Pega Ele me matou Eu te matei Eu tô caindo Sobe Sobe Ah velho Sobe Eu caí Homem Tu me matou Porra Não era pra você Eu tava tentando acertar ele Você ficou na minha frente Aí eu ia nele Morreu Morreu Agora ele vai lá Lá vai eu Nossa velho O cara todo de dima Todo A espada encantada Ele tá aqui Ele tá aqui aonde Ele tá em cima da ponte Agora Cadê Porra Errei Ah Se tu acerta aí Vai ser inútil Vai ser ele me acertar Não Ai meu Deus Nossa o cara tá com medo Ele subiu É tua chance de tu subir Agora Ele tá lá em cima Perto da bandeira Será que eu tanco? Tanquei A espada dele é encantada Comeu maçã Ai Ai Passou direto Nossa ainda tem mais três Tem mais três? Tá de brincadeira É Tu e mais dois Nossa eu preciso ganhar essa porra Se eu resistir até agora Eu não posso morrer É sério? Cadê? Não tem não Não tem não É só vocês mesmo Perdão Oh Pega um táxi aí velho Ver se tu sobe mais rápido Tem o que aí? O que eu tô levantando? Ele atirando Não Ele tava jogando as coisas fora E eu tava me afogando Ah tá Tinha um bloco de dima ali Tem um Olha ele vai na ilha do lado Tenta acertar ele Tem alguma coisa pra tirar? Tem Ele tá na ilha do lado ali É Pronto Pegou as coisas né Ai Porra Porra Bito Tá foda Se eu cair aqui eu morro Não velho Não é Aí vai atirar Vai atirar Vai atirar O que eu ouvi barulho de gente caindo aqui? Ele caiu aqui? Ele tá tentando mirar em você Não Ele tá tentando mirar Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tenho Nerpio aqui Se eu cair eu jogo pra cima O que é que ele tá fazendo? Aí ele vai descer PQP Como? Ele desceu um andar já Ele tá te procurando Ele tá cavando Tá parado agora Ih Tá encantando a roupa Aí já era Ele falou Pronto Tá abaixo dele Tem um Q aqui Tem um Q aqui Corra boa Não Tá precisando de bloco Ih Tem coisa que eu precisava assim Tem água Quebrar Nossa Deixa eu ver Porra Pronto Ele tá subindo agora Tá cavando pro lado Ele vai descer Tá descendo Tá descendo Cara Se esse cara passa direto aí Aí ó Ali ele Eita Deixa eu ver quantos blocos Se ele cavar Um, dois, três Ele cai Eita Ele desceu mais ainda Eita Ele tá descendo Ele tá descendo Calma Pronto Ele tirou os ferros Do lado Onde que ele tá Ele tá acima de você Cadê tu agora Ali Ele tá te vendo Agora Cara Se ele tira esse bloco Ele caia Seria muito Da hora Se tivesse flash explosiva Ele tava morto Isso Faz um bloquinho Vai Isso 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 Vem pra cá Baby Vem pra cá Baby Vem Baby Vem Baby Vem Baby Vem que eu tenho uma flecha Pra te matar É a flecha da glória Isso daqui Eita Oxi A flechinha da glória Ai Almenta a mira Em mim Sai dessa Sai dessa Sai dessa Sai dessa Que é ruim Sai dessa Que é ruim Ai véi Que medo Tipo A proteção dele A proteção dele Não é tão grande Atrás não Se tu acertar Ah velho Ah ele tá com o enderpeel Se ele tá com o enderpeel Aqui eu mato O que é que esse cara Tá aprontando Ele tá com o enderpeel Eu sei Vamos ver Vamos ver Ele quer acertar na ponta Cara Comer uma maçã E é agora PQP Nossa Era tua última flecha Era E se protegeu Ficou com medo Agora ele quer Underpeel Agora ele quer E aí Vou ficar na frente Pra ele acertar em mim Pode vir Vim monstro Não tenho mais nada Pô Bora homem Vá pro x1 Cê é louco Eu tô dizendo É ele Ele quem tá equipado Ele quem tem que tomar Iniciativa Foi Aí ele foi Cadê ele Ganhou Tu ganhou Ele caiu Ele caiu Caiu Tu ganhou Aê Aê galera Oxe Homem Um Um Então é isso Galera Espero que tenham gostado Desse vídeo Dessa partida Mais do que épica Galera Aqui do lado Tá aparecendo O meu snapchat O meu instagram E o meu twitter E tá aparecendo Também o vídeo anterior Caso você não tenha visto Bom galera Eu vou ter umas novidades No canal daqui pra frente Então fiquem espertos Não esqueçam de baixar O aplicativo do canal Pra você nunca perder os vídeos Porque ó Tem gente perdendo os vídeos Galera Não tá sabendo Então ó Baixa o aplicativo É gratuito É levinho Não peta nada E ó É supimpa Bem supimpa Bem supimpa Galera O canal do Pedro Trai na descrição E também o server Que eu joguei Como sempre Eu coloco tudo certinho Na descrição Pra vocês Tem alguma coisa A dizer Pedro? Ah só Pro pessoal Se inscrever no seu canal Deixar o like E compartilhar o canal Aí pros amigos E tudo mais Só isso É lógico Então é isso galera Aventura Nunca acaba Falou Fui Então peraí Tem que parar de gravar Junto com o celular E o coisa Um, dois, três Deixar o celular E aí E aí E aí